Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um painel do nosso sétimo CONACD. Bom, eu já me apresentei antes, mas se você chegou agora, sou professora Fernanda Manhota de Política Internacional e hoje também sou anfitriã dessa conversa, essa conversa que começou mais cedo falando sobre direito no CACD com a professora Mayara Ribeiro naquela dimensão do direito doméstico, do direito interno e agora nós teremos continuidade nessa conversa, teremos o prazer, a alegria de estar aqui dividindo esse painel, de compartilhar do conhecimento do nosso professor, a gente já citou ele aqui no painel anterior, o Vitor Ávila, que vai falar um pouco mais, né, Vitor Ávila, sobre direito internacional. Ele que conhece o tema não apenas porque estuda o assunto, porque vem do ramo, digamos assim, mas porque é também um practitioner, né, um bem-sucedido do CACD, digamos assim, e tem muito a compartilhar conosco. Então, professor Vitor, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, por dispor do seu tempo para estar conosco nessa noite. Eu quero deixar o convite ao nosso público que nos acompanha pelo YouTube, como de praxe, pessoal, por favor, deixem os seus comentários, as suas dúvidas, enfim, suas perguntas. Nós teremos primeiro a exposição do professor Vitor, ele vai falar sobre as características do direito internacional em matéria de CACD e depois, ao fim, nós faremos aqui um recapitulado a partir de perguntas que, eventualmente, não tenham sido respondidas no decorrer da fala dele. Então, encorajo fortemente que vocês nos escrevam, que vocês interajam aqui conosco, como tem feito em todos os painéis. Professor Vitor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, você tem a palavra. Eu vou pedir, como de costume, para que você se apresente para o nosso público, compartilhe um pouco da tua experiência com o CACD e preparação para o CACD, com a disciplina de direito internacional e, na sequência, já pode dar início àquilo que você pensou em compartilhar com o nosso público a respeito de como estudar, de quais são os caminhos para aprovação em relação a essa disciplina, quais são as dicas possíveis. A palavra está contigo. Muito obrigado, muito boa noite, Fernando. Obrigado pela introdução. Boa noite a todos que nos assistem hoje aqui nesse painel do sétimo CONACD. Prazer imenso estar aqui dando início a esse ciclo 2023 aqui de estudos, menos sapiência. Bom, como o Fernando já introduziu, meu nome é Vitor Afila, fiz aqui uma pequena apresentaçãozinha para me apresentar também, para vocês, contar um pouco da minha experiência, tanto com direito internacional como com o concurso, o CACD. Então, meu nome é Vitor, eu sou formado em direito pela UFMG. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em direito internacional com uma bolsa de estudos que eu consegui da Universidade de Paris-Saclay, na França, e mestrado, então, em direito internacional com especialização em diplomacia e negociações estratégicas. Isso no ano de 2019. E aí, voltei para o Brasil, continuei meus estudos, mesmo lá durante esse ano na França, nunca parei de estudar para o concurso, voltei, fiquei mais um ano me preparando e fui aprovado no CACD. O CACD da pandemia, né, então ele não tem um ano específico, às vezes a gente fala 2020, às vezes a gente fala 2021, ele começou em 2020, foi sendo adiado sucessivas vezes, até que ele só acabou em 2021, em função da pandemia. E aí foi aprovado em quinto lugar, com um desempenho muito bom em direito, né, na primeira fase eu confesso que fiquei até surpreso, porque é difícil conseguir essa marca em qualquer disciplina, né, conseguir passar da primeira fase acertando todas as questões de direito, e na segunda fase, na terceira fase, né, nas provas discursivas, também é um aproveitamento muito bom em direito de 92,5 pontos no total de 100. E esse bom aproveitamento em direito, com certeza, foi essencial ali na somatória de todas as notas para me deixar bem colocado e, mais importante de tudo, aprovado no Sertano, né. Então, aproveitando também que eu conheço a prova, já passei pela prova, consegui ser aprovado nesse concurso, vou contar um pouco também da minha experiência como candidato, né, porque há pouquíssimo tempo atrás eu estava também na peleja aí do CACD, estudando ferrenhamente como vocês estão. e acho que essa vivência que eu tenho aqui, que eu trago aqui para o Sapiense nos nossos cursos preparatórios para o CACD é também importante, né, dado que eu passei pelo que vocês estão passando há pouco tempo. E tenho certeza que toda essa dedicação, essa disciplina de todos aí que nos assistem será muito compensada em breve. Então, muito brevemente, né, eu queria contar essa minha trajetória, que as pessoas sempre perguntam, às vezes, tempo de preparação, né, eu me preparei por quatro anos para o CACD, comecei a estudar em agosto de 2017, aí em agosto de 2018, com um ano de estudos, eu fiz o CACD pela primeira vez, até conseguir passar da primeira fase, mas aí na terceira fase, com esse pouco tempo que eu estava, não foi o bastante, né, não consegui a aprovação, tem gente que consegue, tem um colega de turma que passou de primeira, então é impossível. Depois, o CACD 2019 eu não fiz, porque apareceu essa oportunidade de fazer esse mestrado com uma bolsa completa lá, oportunidades que só passam uma vez, né, na nossa frente na vida e não dá para perder também. E continuei estudando lá, voltei, fiquei mais um ano apenas dedicado aos estudos e aí nesse CACD que foi sendo adiado, acabou que os adiamentos foram bons, né, em certa medida para mim e para vários de meus colegas também, porque permitiu um pouco mais de tempo de estudos e aí foi aprovado no CACD de 2021. E logo a partir de 2022, quando eu já estava cursando lá o Instituto Rio Branco, que inclusive acabou há pouquíssimo tempo, acabou agora no mês de fevereiro, eu já comecei a dar aulas de Direito Internacional aqui no Sapiense, onde espero contribuir para a aprovação de todos vocês, de todos que nos assistem. Dito isso, eu vou passar um pouco aqui para alguns temas mais introdutórios acerca do concurso, da prova de Direito especificamente. Essa parte aqui, agora já então falando da prova em si, essa parte acredito que muitos já estejam familiarizados, até porque já estamos no quarto dia, né, de painéis aqui do nosso CACD. Então, rapidamente, a estrutura da prova, que é, como você sabe, dividida na primeira fase objetiva, a segunda fase de português e inglês discursiva, e a terceira, as demais matérias também na modalidade discursiva. Aí a divisão de questões da primeira fase do CACD, né, então, Direito está lá embaixo com seis questões da 73, seis questões, ou seja, 24 itens, né, a serem julgados, e aí somados Direito Interno e Direito Internacional. É a disciplina, junto com Geografia, que tem o menor número de questões. E aí já vem o primeiro erro de muitos candidatos que se preparam ao CACD, que é ignorar essas disciplinas, o Direito e a Geografia, pelo simples fato de serem as disciplinas com o menor número de questões. Esse, para mim, já é um dos erros na preparação no CACD, principalmente no que diz respeito ao Direito, porque qualquer questão, qualquer item é essencial, é importante para a aprovação na primeira fase, num concurso tão disputado, onde a nota de corte também é sempre imprevisível, e acaba que um item, dois itens, podem fazer toda a diferença. Então, negligenciar uma disciplina como Direito, só porque ela tem menos itens do que as demais, pode ser um erro gravíssimo, porque acho que a gente deveria pensar até de forma totalmente oposta. A dedicação ao Direito, com organização, com um conteúdo bem explicado, como a gente faz aqui nos cursos do Satência, pode garantir, como eu mesmo fiz, 100% da nota em Direito, e aí já facilita muito o seu caminho nas outras disciplinas, onde você pode até ter um número um pouco mais reduzido de acertos. Eu acho que Direito é uma disciplina que tem um potencial altíssimo para ter um rendimento alto para o candidato que está bem preparado. Dá para pensar e se planejar para 85%, 90% ou mais, claro, em Direito. E aí, na terceira fase, são também quatro questões, assim como todas as outras disciplinas, duas questões de 60 linhas no valor de 30 pontos, e duas questões de 40 linhas no valor de 20 pontos cada, totalizando 100, então a mesma estrutura das provas de Geografia e de Economia. E uma outra peculiaridade aqui da prova de Direito no CACD, que eu acho que também importa, que também impacta na preparação, principalmente no dia da prova, é o fato de que o Direito está sempre para o final, tanto na primeira fase como na terceira fase. Na primeira fase, a prova de Direito, ela está no... é a última disciplina do turno da manhã. Então, você já fez a prova de Português, 10 questões, já fez 12 de Política Internacional, duas disciplinas completamente desafiadoras. Aí depois, se você é uma pessoa que faz na ordem como eu, eu não consigo muito sair da ordem, eu faço a prova sempre na ordem que as questões aparecem. Aí depois, 6 questões de Geografia, para depois você já cansado de ter feito tantas questões de tantas disciplinas complicadas, vem a prova de Direito com suas 6 questões. Então, isso já pode trazer um outro complicador para a nossa prova de Direito. ela está no final de um dos turnos da primeira fase e na terceira fase ela também fica para o último dia. Aí eu trouxe como exemplo o cronograma da prova de 2020. Vocês vejam que a prova de Direito está no turno da manhã, no terceiro dia seguido de provas. Então, no domingo de manhã, na hora que você senta para fazer a prova de Direito, você já está exausto, já fez centenas de linhas de história do Brasil na sexta-feira de manhã, mais Geografia na sexta-tarde, Política Internacional no sábado de manhã, Economia no sábado à tarde, para só então, já cansado, já querendo que tudo acabe logo, para não ter mais esse sofrimento, fazer a prova de Direito com mais essas questões que eu acabei de apresentar, duas de 60, duas de 40 linhas. Isso pode sim trazer um peso. e aí podemos até falar, isso acho que é um consenso, como que a preparação para o CSD, ela não é só acadêmica, não é só dos estudos, é também estar, na medida do possível, claro, com a sua saúde física e mental em dia também, fazendo exercícios, sempre buscando também o auxílio de psicólogos, os terapeutas, eu acho que manter essa rotina e tentar conciliar todas essas atividades com os estudos é essencial, sempre na medida do possível, com as particularidades de cada um. Então, acho interessante ressaltar isso na prova de Direito, que ela fica sempre para o final, às vezes a gente não pensa nisso, mas pode trazer um peso também, tanto para a preparação, e principalmente no dia da prova, lá na hora do Vamos Ver. Vitor, deixa eu só te interromper por um segundo, porque eu estou vendo aqui pelos nossos comentários do YouTube, que aparentemente alguma coisa aconteceu em matéria de transmissão, tecnologia, plataforma, a gente ainda não sabe muito bem, mas o conteúdo foi entregue para algumas pessoas e ficou faltando para outras pessoas, então, tem um pessoal que está chegando agora, que disse, para mim começou do nada, começou com o professor em andamento, pessoal, não se preocupem, o professor Vitor acabou de começar, antes de vocês terem aqui acesso a essa introdução, ele se apresentou, falou um pouco sobre a trajetória dele, ele disse sobre quantas matérias de Direito Internacional e de Direito em geral são cobradas na prova, agora ele está dizendo particularmente que a prova de Direito é a última, então, por isso que vocês estão vendo esse slide do sempre para o final, e não se preocupem, porque após o encerramento do nosso encontro, esse material na íntegra estará gravado e disponível para o replay, então, é evidente que quem teve esse problema técnico com a entrega do YouTube vai poder recapitular, resgatar o início da fala, como eu disse, foi muito pouco, ele estava aqui fazendo uma caracterização do que configura, digamos assim, o Direito Internacional em cada uma das etapas, e o mais substantivo, eu imagino, vem daqui para frente, então, não se preocupem, saibam que é nesse ponto que ele se encontra, ele vai ainda falar bastante coisa, o coração da apresentação vem pela frente, e se vocês quiserem resgatar o iniciozinho em que ele conta a história dele, a experiência dele com o concurso, ele está acabando agora o Instituto Rio Branco, será nosso diplomata, já é oficialmente, mas será o nosso diplomata muito em breve, e é especializado em Direito Internacional, ele tem mestrado, graduação nisso, teve 100% de aproveitamento na primeira fase, ou seja, gabaritou Direito Internacional quando fez esse concurso e foi aprovado em quinto lugar, e ele, portanto, vai compartilhar um pouco mais detalhadamente as estratégias de estudo que ele adotou, e claro, a expertise que ele tem especificamente nessa matéria, que é a área de formação dele, tá bom? Então, só um pequeno adendo, Vitor, você me desculpa te interromper, era só para resgatar os que ficaram perdidos pela técnica aí para trás, deixar esse pessoal tranquilo, explicar onde você parou por enquanto, e já deixar claro que vocês têm depois o replay com a gravação inteira, então, foquem agora no que ele continua falando aqui para quem estava perdido, e vai dar tudo certo com essa parte, a gente já acionou todo o pessoal da técnica, eles estão verificando onde foi essa falha, já está tudo resolvido aqui. Vitor, querido, pode continuar, por favor, sabendo aí desse pequeno, desse pequeno ruído que criou uma simetria aqui no nosso público, o pessoal estava preocupado, decidir falar alguma coisa. Não, beleza, perfeito, o seu resumo também da apresentação até aqui, sem retoque, só basicamente me apresentei, falei da minha experiência enquanto candidato até a aprovação, e agora, brevemente, falei, né, concluí já o Rio Branco, professor de Direito Internacional desde o ano passado, assim que eu fui em Poçado, falei brevemente também da estrutura da prova, algo que muitos de vocês já conhecem também pelos painéis anteriores, o número de questões de direito, e estava falando agora que a prova de direito, tanto na primeira fase como na terceira fase, é a última, né, fica, é a última do turno da manhã, na primeira fase, e fica no último dia, na terceira fase, na bateria ali, e estava falando como que isso pode ser fisicamente extenuante, né, na hora ali, de sentar para fazer a prova, e na hora que chega a disciplina de direito, muitas vezes a gente já está cansado, mas o motivo, então, para a preparação de direito ser mais robusta possível, e agora sim, passando para temas mais substantivos, quanto à matéria, quanto ao edital, esse é o nosso edital, que está aí na tela, acho que está sendo projetado, todos veem, agora sim, o nosso edital de direito. Agora sim, agora está tudo fluindo bem, eu estou duplamente checando aqui, para nós está chegando tudo certo, traumatizado da transmissão online, né, esse é outro legado da pandemia, mas está tudo fluindo agora, vamos lá. Não, perfeito. Então, o nosso edital de direito internacional, vocês veem aí que ele já começa no ponto 15, né, porque os 14 primeiros lá no edital são referentes a direito interno, a partir do 15 vem a parte de direito internacional, e é esse blocão aí que apresenta as matérias que merecem a nossa atenção ao longo dos estudos. O edital de direito internacional, ele não costuma mudar muito, ele é esse daí mesmo, era quase que idêntico a esse quando a banca era o CESP, é esse daí em todos os anos da banca e a ADES, então, em matéria de o que vai estar no edital, é uma disciplina bastante previsível. E aí, nessa previsibilidade vem um outro fator, um outro erro que muitos candidatos também cometem, que eu julgo que tem que ser também um pouco desmistificado. Acho que muita gente confunde previsibilidade do edital e, portanto, das matérias que são cobradas na prova com facilidade, né, das questões e da forma como elas são abordadas e apresentadas na prova. O fato de a gente já ter, antes mesmo do edital ser publicado, noção dos possíveis temas que vão aparecer na prova não quer dizer que eles vão ser fáceis, não quer dizer que eles são extremamente detalhados e merecem a atenção, né. Então, isso é importante dizer também para a matéria de direito, não confundir essa previsibilidade do edital e das matérias que aparecem no concurso com facilidade. A disciplina não é fácil, ela tem muitos detalhes, muitas formas a disciplina pode ser apresentada de formas ali na primeira fase, nas questões de certo e errado que podem pegar muitos candidatos, mas não estão bem preparados assim, né. E aí, esse blocão de disciplinas, não vou ficar lendo nada aqui porque queria mostrar que existe uma forma um pouco mais fácil de agrupá-las, né, eu tentei agrupar todo esse conteúdo em macro temas e mostrar para vocês como que isso tem sido cobrado nos últimos concursos. Essa aqui é uma relação da quantidade e do conteúdo cobrado nas questões de direito internacional na primeira fase, na fase objetiva desde o CACD 2011, certo? então aí eu coloquei a quantidade de itens na verdade, de questões, e vocês veem que às vezes está fracionado como no CACD 2022 lá embaixo, está fracionado as coresinhas, é porque uma questão com quatro itens, cada um dos itens foi sobre um tema diferente, não é comum, mas acontece também como ocorreu em 2019, em 2022. Então a primeira observação a ser feita é que até 2018, até na prova de 2018, havia uma divisão muito clara na prova de primeira fase, inevitavelmente eram três questões de direito internacional e três questões de direito interno, sempre. A partir de 2019 isso mudou, sem nenhuma explicação aparente, sem nenhuma justificativa, apenas constatou-se que a quantidade de questões de direito internacional passou a se sobrepor às questões de direito interno, nas provas de 2019 e 2022, nós tivemos cinco das seis questões da prova de direito versando sobre temas de direito internacional. É verdade que alguma delas tem alguma interseção com o direito interno, sim, como nacionalidade, que apareceu tanto na prova de 2020 como na prova de 2022, mas a verdade é que são questões que podem perfeitamente ser classificadas como de direito internacional. internacional. Então, a partir de 2019, direito internacional acabou tendo, vamos dizer, mais relevância na prova de direito porque tem mais questões, não um fato meramente numérico. E aí, vocês conseguem ver também a distribuição por todos esses macrotemas que eu selecionei. E aí, eu acho mais fácil, então, só concluindo também, geralmente, uma questão de quatro itens versa sobre o mesmo tema, é sempre esse padrão. Às vezes, como vocês podem ver em 2013 e em 2022, tem duas questões de quatro itens, ou seja, oito itens sobre o mesmo tema. Acontece também. E aí, mais recentemente, as questões começaram a ficar um pouco mais difíceis de classificar como bloco, como essa de 2022 que eu trouxe aí, ela teve uma questão, os quatro itens, cada um sobre um tema diferente, o que também é interessante, traz mais diversidade de temas para a nossa prova. E aí, de uma outra forma de apresentar todo esse gráfico, os grandes temas e a sua incidência no CACD na primeira fase. Então, falando brevemente sobre cada um deles, o primeiro azul, sujeitos do direito internacional, vamos ver aqui, talvez em quarto, em terceiro lugar, empatado com outras três disciplinas, a disciplina de sujeitos do direito internacional, onde a gente fala sobre aquelas entidades capazes de exercer capacidades internacionais, de titularizar uma personalidade jurídica internacional e desempenhar certas capacidades, como ser parte em tratados internacionais, ser membro pleno de organizações internacionais, ser responsabilizado em tribunais internacionais, estabelecer relações diplomáticas. E aí, dentro desse grande grupo dos sujeitos, nós estudamos os estados, as organizações internacionais, os indivíduos e alguns outros tipos de sujeitos, como movimentos de libertação nacional e sujeitos que nós chamamos de sui generis, porque eles têm alguns elementos que os diferenciam, que não nos permite encaixá-los nas categorias, vamos dizer, mais genéricas de sujeitos. Então, por exemplo, a Santa Sé ou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha são dois exemplos de sujeitos sui generis do Direito Internacional, sobre os quais já tivemos questões, itens específicos no nosso concurso na primeira fase. Em seguida, vem aí as fontes do Direito Internacional, segundo tema que mais apareceu na primeira fase do concurso desde 2011. E aí, dentro de fontes é um macrotema, temos também uma diversidade de assuntos. Temos as fontes que estão explicitamente citadas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, as fontes formais do Direito Internacional, de onde surgem as normas, a base formal de validade das normas internacionais. Temos, então, a mais conhecida, que mais aparece no dia a dia do diplomata, que são os tratados internacionais. Então, dentro de fontes, a gente precisa fazer um estudo exaustivo, minucioso, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, qual é o processo de formação dos tratados, como que se dá a entrada em vigor do tratado. E aí, é uma parte da disciplina que também tem uma interseção muito grande com o Direito Interno, porque a gente também tem que estudar como esses tratados internacionais são internalizados no ordenamento jurídico interno brasileiro. Falamos também, dentro das fontes, tratados não são as únicas fontes do Direito Internacional, não são só nos tratados que nós encontramos normas de Direito Internacional, também encontramos normas no costume internacional, nos princípios gerais de direito, esses três, então, que eu já citei explicitamente previstos lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e temos outros tipos de fontes que foram aparecendo e se consolidando como tal, conforme o Direito Internacional se desenvolve. O Direito Internacional nunca pode ser visto como algo estático também, ele é dinâmico, está sempre em construção, sempre em transformação conforme a sociedade internacional também se desenvolve. Então, temos também aí, dentro das fontes, atos sublaterais dos Estados, algumas resoluções de organizações internacionais, e estudamos aí, também podemos colocar dentro de fontes, os Juscogens, que são as normas de maior hierarquia no Direito Internacional, normas a que os Estados atribuem um valor maior do que as demais. Então, aí temos as fontes do Direito Internacional. A disciplina campeã de frequência, na nossa prova, na primeira fase, a solução pacífica de controvérsias, também o macro tema, enquanto macro tema, porque também bastante amplo. Então, aí nós temos os diversos métodos de solução de controvérsias, mediação, bons ofícios, conciliação, arbitragem, e, claro, os mais conhecidos, os tribunais internacionais. Então, podemos ter questões sobre Corte Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, outras cortes que resolvem litígios, que resolvem controvérsias entre os sujeitos de direito internacional. Então, a solução pacífica de controvérsias é realmente um tema inescapável. Dentro dele, também, a gente pode colocar o uso da força e as possibilidades admitidas pelo direito internacional de uso da força e de responsabilização internacional dos Estados. Eu coloquei todos esses temas agrupados no macrotema solução pacífica de controvérsias. O quarto tema ainda ali, isso é o que eu chamo de introdução. Aí, são temas um pouco mais, vamos dizer, abstratos, que são, para quem faz os nossos cursos mais longos, os cursos extensivos, é a matéria dada na primeira aula. Essa parte mais dos fundamentos históricos do direito internacional, os fundamentos de validade das normas, uma parte mais abstrata da disciplina, e eu junto também na introdução a parte do direito internacional privado, que na verdade são normas internas que disciplinam como que leis, como que normas de diferentes países podem se comunicar em um único caso concreto. Às vezes, a gente tem um caso concreto que envolve um brasileiro e um francês, por exemplo, eu vou aplicar, primeiro, quais tribunais vão julgar esse caso, os tribunais brasileiros ou os tribunais franceses? Quais normas eu vou usar para julgar esse caso, as normas brasileiras ou as normas francesas? Então, essas duas partes do conteúdo, direito internacional privado e essa introdução mais abstrata dos fundamentos de validade, os temas históricos do direito internacional, eu chamo de introdução. Temos também a discussão sobre nacionalidade, temos várias questões, nos últimos dois concursos, inclusive, tivemos questões sobre nacionalidade na primeira fase, em 2018, tivemos nacionalidade na terceira fase, que basicamente é o artigo 12 da nossa Constituição, formas de aquisição da nacionalidade, formas de perda da nossa nacionalidade, quais são os cargos que a Constituição reserva apenas para brasileiros natos, então, essa é uma parte da disciplina de direito internacional prevista no edital que tem mesmo grande interseção com o direito interno. Direito do mar, um tópico que há alguns anos era quase que ignorado nos estudos para o CACD e que de uma hora para a outra se tornou o queridinho da banca, aparecendo todos os anos, já acho que já tem três anos que temos questões de direito do mar seguidos, 19, 20 e 22 temos direito do mar na prova, em 2022 tivemos até duas questões inteiras sobre direito do mar, então oito itens sobre direito do mar onde a gente estuda também de forma minuciosa a convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar e também os trabalhos do Tribunal Internacional de Direito do Mar criado por essa referida convenção. Então aí temos toda a disciplina do direito do mar, o que é o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, o aproveitamento econômico dos mares também aliado à preocupação ambiental. Então uma disciplina bastante interessante que vem se tornando cada vez mais importante na nossa prova Direito do Mar. Em seguida temos ali Direito Internacional dos Direitos Humanos onde é um tema também com certa constância no nosso concurso, dentro desse macrotema a gente encaixa o Direito Internacional dos Direitos Humanos propriamente dito, a Declaração Universal de Direitos Humanos, os órgãos multilaterais que defendem, que tratam dos direitos humanos, mas também falamos de refúgio, asilo, direito internacional humanitário, as regras de Direito Internacional aplicáveis a conflitos armados. Então também temas recorrentes nos estudos e também no noticiário, no dia a dia do diplomata, essa parte do Direito Internacional dos Direitos Humanos em todas as suas vertentes. Em seguida também temos organizações internacionais, eu já mencionei que as organizações internacionais são exemplos de sujeitos do Direito Internacional, mas elas merecem uma disciplina própria, porque aí nós podemos encaixar a ONU e seu funcionamento, a sua estrutura, a parte mais jurídica da Carta da ONU, quais são as prerrogativas de cada órgão da Organização das Nações Unidas, encaixam aí também outras organizações internacionais que têm disciplinas eminentemente jurídicas, como a OMC, precisamos estudar. Se bem que a OMC está lá no final com o comércio, vou deixar para falar depois. Mas o Mercosul, onde temos também um mecanismo de solução de controvérsias, o Tribunal Penal Internacional não deixa de ser uma organização internacional, mas encaixaria ele mais em solução pacífica de controvérsias. Tivemos questões recentes sobre a Organização Internacional do Trabalho, tivemos questões sobre a Organização Mundial da Saúde, então todas as disciplinas das organizações internacionais, enquanto entidades mais individualizadas, específicas, é bom saber um pouquinho de cada uma dessas organizações mais relevantes, e também organizações internacionais enquanto fenômeno jurídico, enquanto detentores de uma personalidade jurídica de direito internacional. Ali, em penúltimo lugar nessa listinha, temos a disciplina das imunidades, é o último lugar dessa lista, no que diz respeito à frequência na primeira fase, mas apareceu até na terceira fase também, no concurso 2020-21. é uma disciplina muito importante, que faz muita parte do dia a dia do diplomata também, as imunidades diplomáticas, imunidades e privilégios, tanto as imunidades dos estados, enquanto pessoas jurídicas de direito internacional público, imunidades do chefe de estado, do chefe de governo, e as imunidades dos diplomatas e dos agentes consulados também. Então, é uma disciplina que é basicamente regulada por dois tratados, duas convenções de Viena, temos muitas convenções de Viena, o pessoal gosta muito de fazer convenções em Viena, em Genebra e em Nova Iorque, então, são várias com esses nomes. Temos, então, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61 e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63, são os textos base para esse tema do nosso edital, as imunidades, e por fim, comércio, basicamente, o OMC e o Sistema Multilateral de Comércio, na OMC, entendendo como funcionam os tratados da OMC, um regime bastante específico de participação dos estados nessa organização internacional, que nós chamamos de Single Undertaking, é claro que é uma disciplina que tem até bastante interseção com a política internacional também, e, claro, o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que está lá respirando por aparelhos, mas temos que conhecê-lo a fundo também como se dá o mecanismo de solução de controvérsias comerciais no âmbito da OMC. Eu diria que esses são os principais temas agrupados com a frequência com a qual eles aparecem na prova, são neles que a gente tem que focar, e como estudar esses temas. Existem alguns manuais de direito internacional que acho que são muito, muito importantes para o estudo do concurso, tanto para complementar aulas, como para se familiarizar também com os temas. Então, os principais, a meu ver, são os manuais do Portela, era diplomata também, depois acabou deixando a carreira, tem um dos livros que, para mim, é referência no estudo para o concurso. Temos também do Francisco Rezeck, Manual de Direito Internacional, dele, Rezeck, que era ministro do STF, depois foi juiz na Corte Internacional de Justiça, foi ministro das Relações Exteriores também, Masuoli, Valério Masuoli, também outro excelente Manual de Direito Internacional, e até alguns mais antigos que podem servir de referência, como Celso de Mello, e também, para quem já tiver um nível um pouco mais avançado, tanto de Direito Internacional como de Inglês, tem também o Manual do Malcolm Shaw, que pega já uma outra vertente, por não ser um autor brasileiro, claro que ele não vai tratar de temas como internalização de tratados ao ordenamento jurídico brasileiro, mas é uma abordagem interessante também, por ser um autor de fora, pode trazer argumentos factuais, históricos e até jurídicos, principalmente, interessantes para o nosso estudo, argumentos que podem ser muito bem utilizados também na terceira fase. Só que aí, os manuais, eles têm um problema, a meu ver, que todos esses autores, eles tratam, esses manuais tratam de todos os temas do nosso concurso, são raros os manuais onde você não vai encontrar alguns dos temas do nosso edital. Só que, é natural, na academia, principalmente no mundo do direito, para quem tem formação jurídica, todos esses autores vão ter opiniões minoritárias em um tema ou outro, e aí que pode residir o perigo, às vezes a pessoa que estuda sozinha, não conseguiu pegar um curso de direito internacional especializado para o concurso e decide ler um manual só. Aí ele vai ficar com a perspectiva e com os ensinamentos de apenas um autor, e às vezes esse autor tem uma opinião minoritária que não é aquela que a banca privilegia na nossa prova, e aí aparece um azar acadêmico que acontece no concurso, cai na prova exatamente uma questão sobre esse tema, sobre o qual um determinado autor tem uma opinião minoritária. Aí você vai e marca, feliz da vida, achando que está marcando a opção correta, e aí vem o gabarito, você erra a questão e vai lá para os recursos querendo brigar com a banca, mas não vai adiantar, porque existe uma opinião majoritária que é muito mais consolidada e que, regra geral, são as opiniões que embasam as decisões da banca do CACD, independentemente se é CESP, se é IADES. Então, daí eu acho que é uma das vantagens também de quem pode, de quem tem condições de, e consegue pegar um cursinho com um professor especializado, é que eu já, eu li todos esses principais manuais, eu fiz o meu caderno também com base neles, e, nas aulas, a gente fala em determinada disciplina um parêntese, atenção, determinado autor tem uma opinião minoritária sobre tal, cuidado com isso, pode ser um argumento interessante para você usar na terceira fase, né, está lá redigindo seu texto, você fala que o direito internacional trata de determinado tema de tal e tal forma, porém, há autores que acreditam que está aquilo assim, assim assado, na terceira fase é muito interessante fazer essas opiniões divergentes da academia. mas na primeira fase não há espaço para isso, né, então, tomar cuidado, né, com essas pequenas, não é tão comum assim não, mas acontece, tomar cuidado com essas divergências nos principais manuais, né, e aí, querendo falar um pouco também dos cursos aqui do sapiência, como eu disse, eu me preparei para a prova, né, li todos esses manuais, fui aprovado no concurso e ao longo desse percurso, eu construí o meu caderno, o meu próprio caderno, não só de direito internacional, né, claro, como de todas as disciplinas, e na minha opinião, esse é um instrumento fundamental, a pessoa construir o seu próprio caderno, né, depois de assistir uma aula, depois de ler um capítulo de um livro, colocar com suas próprias palavras num caderno, no meu caso era, né, digital, no Word mesmo, digital, colocar com suas próprias palavras o seu entendimento ali, com relação àquela disciplina, né, e o que eu tento fazer com esses meus cadernos, que estão muito bem estruturados, muito bem organizados, pelo menos no que diz respeito à direita internacional, o que eu tento fazer nos cursos aqui de sapiência é simplesmente passar esses cadernos que estão organizados para vocês, alunos, né, porque não adianta também eu disponibilizar o caderno, isso é totalmente contraproducente, porque vocês têm que construir o próprio caderno de vocês, então eu tento passar esse conteúdo da forma mais organizada, mais didática, mais clara possível, e aí tem a tarefa do outro lado, que é, né, nós como candidatos redigir o nosso próprio caderno a partir dessas explicações dos professores, complementadas por leituras, né, claro que cada aula também, cada desses pontos do edital, tem também um artigozinho, algum textinho específico sobre aquela matéria, a disciplina de direitos humanos, por exemplo, eu recomendaria um artigo lá do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que era juiz da Corte Internacional de Justiça, falecido no ano passado, até por isso pode ser também às vezes um tema que eu acho que na prova de direito internacional desse ano, fatalmente na primeira ou terceira fase, teremos alguma coisa relacionada a direitos humanos, e aí puxando um pouco dessa carga do professor Cansado Trindade seria algo muito interessante, então, isso para dizer que, ah, estamos hoje estudando direitos humanos, essa disciplina tem nos manuais que eu acabei de indicar? Tem, mas nessa aula específica eu vou indicar também uma leitura complementar com o artigo deste professor, né, que acho que também ajuda bastante para complementar os ensinamentos em sala de aula. Sei como estamos de tempo aqui, posso continuar mais um pouco, Olha, a gente está escasso de tempo, mas vamos dar um chorinho de 10 minutos, até considerando que o pessoal teve aquela dificuldade inicial, para você também concluir o seu raciocínio dentro da apresentação, e eu prometo que eu vou selecionar aqui três perguntas que eu já tenho em mente do nosso chat, mas são perguntas estilo CACD, certo ou errado? Beleza. Tá bom? Ah, ótimo, são as melhores. Gente, eu queria então falar agora, uma vez apresentado o edital, falar de algumas outras características da prova, né, muito se fala em atualidades para o CACD, e acho que muita gente associa atualidades apenas com a disciplina de política internacional, o que eu acho também, que não pode ser assim, as atualidades elas permeiam todas as disciplinas, é claro que a prova de direito tem um fator jurídico muito forte, não vão ser todas as questões que vão tratar de atualidades, mas é sempre bom sim estar antenado em fatos jurídicos, ou pelo menos nas repercussões jurídicas de fatos políticos, né, então só para dar alguns exemplos de como atualidades podem ser cobradas na prova de direito internacional, é sempre bom ficar de olho nas principais jurisprudências de tribunais, cito aqui uma jurisprudência recente do STF que mudou o entendimento que se tinha no Brasil acerca das imunidades dos estados, sempre bom também ficar de olho em julgamentos aí mundo afora e vocês vão perceber que tudo isso que eu estou falando tem sim uma muita interlocução com política internacional, né, julgamentos mundo afora que usam como base para o julgamento a jurisdição universal, ou seja, a pessoa cometeu um crime tão grave, né, como genocídio, ou crimes de guerra, ou crimes contra a humanidade, que ela pode ser julgada em qualquer lugar, é o argumento que permite, por exemplo, que a Alemanha julgue um criminoso de guerra sírio que cometeu guerra, que cometeu crimes na Síria, né, em tese isso não seria possível, porque qual é o relacionamento jurídico que o estado alemão tem com esse fato? Nenhum, mas ao invocar a jurisdição universal isso se torna possível, né, essa possibilidade de julgamento de crimes gravíssimos em direito internacional por qualquer estado. então é uma disciplina, uma parte do direito internacional que tem sido mais aparente agora, tem se desenvolvido bastante. Temos muito que acompanhar ratificações dos principais tratados internacionais, né, a ratificação é um ato internacional por meio do qual um estado manifesta de forma definitiva a sua vontade em se engajar àquele tratado, né, então, por exemplo, recentemente tivemos ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi, inclusive, teve um status equivalente ao de emenda constitucional pela forma como ele foi ratificado e aí, com relação a isso, eu trouxe um exemplo de questão que caiu no CACD desde 2020 para vocês verem como eu estou falando na verdade, as atualidades elas são também importantes na prova de direito internacional. É uma questão sobre TPI, sobre o Tribunal Penal Internacional. Claro, não vou entrar também aqui tão a fundo na disciplina, mas só para vocês verem que as atualidades estão presentes. A questão que diz lá, a Conferência de Revisão do Estatuto de Roma, realizada em Campala 2010, logrou definir o crime de agressão e estabelecer condições para o exercício de jurisdição pelo TPI. Isso, foi exatamente isso que essa emenda de Campala fez. Aí vem a segunda parte do item. As emendas ao estatuto dela resultantes foram assinadas e ratificadas pelo Brasil. Como que eu vou saber julgar essa parte se eu não estou de olho, não estou antenado nos tratados que o Brasil está ratificando. Então, muito importante manter-se atualizado. E aí, o terceiro pontinho que eu trouxe no slide é claramente a interdisciplinaridade com a política internacional, temas afeitos a reconhecimento de estados, direito do mar, os pleitos do Brasil na LEPLAC, que é quem faz os pedidos para a comissão sobre plataforma continental, o Brasil que vem seguidamente ajuizando pedidos lá à comissão respectiva da ONU para estender a sua plataforma continental, a gente tem sempre que acompanhar esses pedidos porque eles têm um fator jurídico em príncipe e podem aparecer na prova de direito internacional a qualquer momento. Aqui eu trouxe também alguns exemplos de questões que mostram claramente a interdisciplinaridade do direito internacional com outras disciplinas, acho que o CACD tem começado a ter muito essa cara em todas as disciplinas nós temos questões que puxam um pouco para outros lados. No direito internacional é muito comum a gente encontrar questões que têm uma interdisciplinaridade muito grande com política internacional. Olha só, por exemplo, essa questão do lado direito. Vamos pegar, por exemplo, a questão de número 2. É uma questão que fala eminentemente do funcionamento da Corte Internacional de Justiça. fala a Corte Internacional de Justiça cujo estatuto é parte integrante da Carta da ONU, ou seja, um conhecimento jurídico e é ou não parte integrante da Carta da ONU. É o principal órgão judiciário da ONU, delibera a respeito de conflitos, pergunta ainda se a Corte conta com um juiz brasileiro entre seus 15 membros, então temos que saber quantos membros tem a Corte Internacional de Justiça a um brasileiro entre seus 15 membros. E veja só, essa questão que para mim é bastante jurídica, ela não estava na prova de direito, essa é uma questão da prova de política internacional de 2020. Então, é muito interessante a meu ver como que a prova, o CACD, tem sido cada vez mais interdisciplinar tanto na primeira como na terceira fase. Deixei para o final, até não sei se vai dar tempo de falar, mas na terceira fase de 2019, a gente teve uma questão de direito internacional com uma interlocução fortíssima com a história do Brasil. Então, uma interdisciplinaridade entre todas as disciplinas que compõem esse nosso concurso. E aqui, rapidamente, só passar sobre a importância de ler os tratados, nessa parte de construção do caderno, eu sempre falo nas aulas, estamos discutindo Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados? Construa o seu caderno baseado nas explicações do professor, baseado nos livros e nos textos que você leu, mas depois, na hora de revisar, lê o caderno com o tratado ao lado, porque aí você vai lendo o que você escreveu no caderno e vai acompanhando onde está essa parte respectiva no tratado. Às vezes, copia e cola o artigo respectivo do tratado no seu caderno e vai internalizando esses artigos, porque muitos dos itens da primeira fase são copia e cola de tratados internacionais. Então, ter no seu caderno o artigo correto que você vai lendo e relendo e vai internalizando. E, claro, sabendo ali a questão de fundo por trazer esse artigo, vai ser muito útil na hora de resolver as questões. E aqui, se tiver mais cinco minutos para falar sobre terceira fase, dá? Dá, vou te deixar falar até porque, olha só, você foi tão preciso nos teus exemplos que você respondeu as perguntas que eu tinha separado sem saber. então a gente ganhou os minutinhos aí finais para você poder terminar a sua apresentação, porque literalmente eram questões relacionadas a atualidades e você fez a cobertura das atualidades assim, na linha perfeita do que o pessoal estava querendo saber. Eu acho que é muito importante mesmo ter essa noção de que atualidades é para todas as disciplinas, para a geografia também, para a economia também. E queria concluir então só falando sobre terceira fase. Já falamos, duas questões de 60 linhas, duas de 40, e eu acho que dá para dividir as questões de terceira fase em quatro tipos. Temos questões na terceira fase que são mais argumentativas, assim, meio abstratas mesmo, não tem resposta certa, não tem resposta errada, basta estar coerente, bem argumentado com fatos jurídicos e exemplos, que a sua nota será boa. Temos questões que, ao contrário, são mais objetivas, perguntas assim, preto no branco, sem muito espaço para argumentação, tem que ser aquilo e pronto, não tem muito para onde correr. Temos, como eu disse, questões interdisciplinares e temos também questões que trazem debates atuais à disciplina, também não tem muito certo e errado, até porque são debates, então é aí que vem aquela parte que eu já mencionei também de falar que, por um lado, há autores que consideram isso e aquilo, por outro, temos que considerar aquilo outro. Então, temos esses debates atuais da disciplina. Trouxe exemplos aqui de cada um, vou passar muito rapidamente, aqui tem dois exemplos, não vou passar pelos dois, então esse é um exemplo de questão argumentativa daquele primeiro tipo que eu falei, quem não tem muito certo e errado fica muito aberto. Olha essa questão da prova de 2015, por exemplo, essa de baixo. Disserte sobre direito internacional e água, um comando simples, direto, 40 linhas passam, você vai falar o que sobre direito internacional e água? Não tem um certo e errado aí, você pode falar só sobre Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, falar mar territorial é isso, zona contínua é isso, zona econômica exclusiva é isso, ou você pode falar só sobre o Tribunal Internacional do Direito do Mar também, é falar sobre direito e água, ou você pode falar sobre acesso à água como um direito humano, também responderia a questão, então temos aí uma gama de possibilidades nesse tipo de questão, e aí vai depender realmente da sua coerência, da sua estrutura ali como você estruturou a sua resposta, claro que tem que estar baseado em fatos e exemplos. Esse tipo de questão eu acho que tende a ser menos comum, porque o Iades, se ele se mantiver como banco, ele tem lá a sua grade de correção da terceira fase de forma muito clara, todas as questões de terceira fase tem lá a grade de correção em 10 quesitos, é quase como se o corretor fizesse um checklist nesses 10 quesitos, ah, o candidato falou o quesito 1, falou, falou o 2, falou, ah, o 3 não falou, então não vai ganhar os pontos aqui do 3, falou o 4, falou, e assim ele só vai marcando. Então eu acho que esse tipo de questão onde dá para você jogar um tanto de coisa e responder perfeitamente tende a ser menos comum, eu acho que as últimas provas têm mostrado que questões objetivas podem aparecer com alguma frequência, peguei aqui um exemplo de questão objetiva um pouco mais antigo, essa da prova de 2013, ele fala assim, o direito da gente, que é um outro nome que podemos chamar o direito internacional, contempla doutrinas notabilizadas pelo nome de seus autores, dentre essas, doutrinas Braga, Tobar e Estrada, indica o conteúdo de cada uma delas. Aí não tem jeito, ou você sabe o que é a doutrina Braga, a Tobar e a Estrada, ou não sabe, não tem como ficar dando voltas ali para responder essa questão se você nunca tiver ouvido falar dessas doutrinas. Então é um exemplo de questão objetiva, não tem muito para o discorrer, doutrina Braga é isso, Tobar é isso, Estrada é isso. E é isso que eu falo que esse tipo de questão eu acho que tende a ser mais comum, a partir de agora, com esses gabaritos mais enquadradinhos que o Iades vem trazendo. Questões interdisciplinares, esse é o exemplo que eu falei, que mistura direito internacional com história do Brasil, até uma mistura que a princípio a gente acha que não poderia acontecer, mas aconteceu, ele fala para, primeiro ali na letra A, discorrer reflexivamente a respeito do conteúdo normativo de cada um dos princípios das relações internacionais previstos, não é enunciado ainda, previstos no artigo 4º da Constituição Federal. Então aí você vai falar sobre os princípios das relações internacionais que foi lá no artigo 4º da Constituição, essa parte também tem que saber esses princípios. Vai falar, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica de controvérsias, repúdio ao racismo, ao terrorismo, e aí vem a parte que basicamente é a história, escolher três princípios elencados no artigo 4º e aí dá um exemplo histórico de quando o Brasil aplicou esses princípios nas suas relações internacionais, na aplicação prática da política externa brasileira. Então, uma questão muito interessante que misturou a história do Brasil com o direito internacional. E por fim, questões sobre atualidades, debates da disciplina, nessa é uma questão de 2015, 2015 era o auge da crise dos refugiados na Europa, as rotas do Mediterrâneo, a crise de refugiados, que foi o grande tema da política internacional europeia nesse ano e aí na prova de direito internacional veio essa questão pedindo para os candidatos discorrerem sobre os instrumentos internacionais de proteção aos refugiados e sobre o que dispõe a legislação brasileira a esse respeito. então, uma questão ali que bebeu ali do contexto em que a prova estava acontecendo. Acontece também. Não é todo ano que vai ter questões desse tipo. Pode ser que, às vezes, o examinador se inspire, sim, em algum acontecimento externo para trazer para a nossa prova. Não é todo ano, mas acontece também um tipo de questão. e assim, acho que passamos pela prova toda, ainda de forma um pouco mais acelerada agora no final, mas acho que deu para ter uma ideia bem abrangente de todas as fases do concurso. Excelente. Professor Vitor nos brindou agora com não só uma apresentação minuciosa em relação ao edital, a forma como a disciplina tem sido cobrada, como também ofereceu dicas de estudo, de estudos que funcionaram para ele próprio enquanto um candidato antes de tudo, e além disso, professor, e agora nos trouxe essa exemplificação, uma sequência de questões anteriores, de provas anteriores, que são sempre instrumento muito valioso para quem está se preparando, se exercitando para essa maratona. Eu queria, professor Vitor, agradecer muito pela sua presença, pela sua participação, muito obrigada por estar conosco essa noite, espero que volte mais vezes para os nossos projetos aqui, e para o pessoal que está nos acompanhando, claro, também quero deixar um agradecimento, muito obrigada pela disposição, pela escolha de estar conosco nessa noite, e claro, se você perdeu, se você foi do time dos afetados pelo problema técnico lá no início, e quer retomar as primeiras, os primeiros minutinhos de fala do professor Vitor, isso vai ficar disponível na íntegra, a gravação e o replay estarão disponíveis para vocês, nós temos mandado inclusive e-mails sempre relembrando, a respeito tanto da programação, quanto também do que já aconteceu até agora, e eu queria deixar um recadinho muito rápido em relação à nossa programação, que eu vi que tinha um pessoal ali no nosso chat com dúvida, então, hoje, essa semana, nós encerramos esse primeiro bloco, amanhã, sexta, sábado e domingo, não haverá congresso, conforme a programação, nós estamos liberando as noites de vocês na sexta, sábado e domingo, mas retomamos a nossa programação conforme o planejado na segunda-feira, então ainda temos segunda e terça, onde nós falaremos sobre as disciplinas relacionadas a idiomas, então na segunda-feira nós teremos dois painéis, um para falar sobre espanhol e o outro para falar sobre o preparo em francês, e depois na terça-feira, último dia do nosso congresso, nós teremos aqui um painel dedicado ao estudo do inglês, então repassando, essa semana já vivemos política internacional, português, já falamos sobre geografia e economia, já falamos sobre direito, sobre economia, economia, estou falando da economia, e minha cabeça parou lá, então política internacional, português, já tivemos geografia e economia, já tivemos história do Brasil, história mundial, ontem tivemos esse painel, hoje direito interno e direito internacional, pausa sexta, sábado e domingo voltamos na segunda e na terça para os idiomas. Professor Vitor, muito obrigada, vou te deixar se despedir do nosso público, para quem nos acompanha e ainda não sabe, temos uma série de materiais interessantes nas nossas redes, conteúdo de qualidade gratuito, baixem a nossa revista do Sapiencia, explorem o nosso podcast, o Sapcast disponível em todas as plataformas, não deixem de assistir as webséries que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, que estão repletas de conteúdos, tanto de atualidades, quanto também em relação ao preparo, a carreira, ao próprio CACD, dúvidas frequentes para quem é iniciante, o Rio Branco, enfim, tem um universo de possibilidades para vocês se ambientarem com esse assunto. Vou passar para o professor Vitor se despedir, e eu espero vocês na segunda-feira para a gente falar sobre francês e espanhol. Muitíssimo obrigado, Fernando, muito obrigado a todos que nos assistiram nessa noite também. Fica o meu abraço a todos, e também quero dizer que estou à disposição de todos que quiserem conversar e tirar dúvidas, não só sobre o concurso, mas sobre a carreira também. Estou aqui no Sapiencia sempre para ajudar esse caminho de vocês, e torná-lo mais agradável, mais fácil possível. Muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê por aí. Excelente, pessoal. Então, é isso. Fica o nosso convite. Continuem nos acompanhando. Nós nos reencontramos no início da próxima semana, e se você tem interesse em ser o nosso aluno, nós temos inscrições abertas para o nosso intensivão, já mirando na prova de 2023, o curso chamado Maratona. É só você entrar em contato com a nossa equipe, eles vão contar um pouco mais sobre os detalhes desse curso. Até segunda-feira, bom final de semana, bons estudos para todo mundo, a gente se vê em breve.